Olá, saudações a todos. Eu irei aplicar agora uma técnica para o meu paciente, uma técnica para tratamento da coluna torácica, no qual nós chamamos de NEX reverso para a coluna torácica. Posiciono o meu paciente sentado. Desta maneira, eu irei posicionar o meu polegar estendido e a minha falange, o terceiro dedo, fletida. Para quê? Desta maneira, eu vou tomar contato com os processos transversos das vértebras torácicas. Ok? É onde o processo espinhoso irá cair entre os meus dedos, enquanto a polpa do meu polegar e a interfalangeana do meu dedo irá tomar contato com o processo transverso da vértebra que eu desejo tratar. Ok? Pois bem, com o meu paciente sentado, eu tomo contato anteriormente para estabilizar o tronco do meu paciente, posiciono o meu dedo, vamos supor, a dor do meu paciente está aproximadamente neste nível. Eu levo a um nível abaixo, posiciono os meus dedos e vou aplicar o quê? O cipul. Eu vou tirar aquela folga da pele para fazer o ajuste na vértebra que eu desejo tratar. Posicionei e agora eu vou trabalhar com movimentos oscilatórios no nível vertebral desejado. E eu aplico essas mobilizações, essas oscilações sobre a coluna torácica em uma angulação de aproximadamente 60 graus. Ok? Então posiciono, faço o cipul, tiro a folga da pele e trabalho com os movimentos oscilatórios sobre a coluna torácica. Quem preferir pode fazer aí com o segundo dedo, tomando contato sobre a região, os demais dedos estendidos e mobiliza a vértebra desejada. Então uma técnica que nós chamamos de NEX, reverso para a coluna torácica. Um tratamento com movimentos deslizamento apofisário com movimentos oscilatórios para tratamento da torácica. Ok? E aí 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 E aí